Música A Receita Federal alerta para importação clandestina de veículos a partir da Bolívia e prepara uma ação ostensiva para apreender automóveis que entram no Brasil irregularmente. Os proprietários apresentam documentos que a própria Receita confirma que foram fraudados. Na Bolívia, um carro importado como este pode ser comprado pela metade do preço normal e entra pela fronteira com o Brasil através de Epitácio Holândia e Brasileia com uma facilidade impressionante. A importação fraudulenta começa no posto fiscal da Receita Federal. Por lei, quando o proprietário é viajante ou não tem residência no Brasil, a circulação em território nacional só é autorizada por tempo determinado, no máximo 90 dias. Todo brasileiro ou estrangeiro tem direito de importar o seu carro. O problema é a má fé na hora de apresentar o comprovante de residência, que pode ser qualquer documento, basta estar no nome da pessoa. A fiscalização não pode fazer muita coisa naquela hora. E quando descobre a fraude, muitas vezes é tarde demais. Esse fiscal da Receita Federal diz que, para não causar um problema maior, o carro é liberado. O mesmo acontece com motocicletas. Mas admite que os importados são alvo de um tipo de fraude que cresce a cada dia, o que mobilizou a fiscalização a apurar o regime aduaneiro especial, concedido nos últimos seis meses. Ou seja, o solicitante, o proprietário, na verdade, mora no Brasil. Não poderia transitar com o veículo estrangeiro aqui, sem regularizar o processo de importação e pagar os impostos necessários. Neste momento, a Receita Federal faz o alerta, apela a boa fé dos compradores, mas já prepara uma ação ostensiva. A consequência é a apreensão imediata do automóvel e sanções criminais por importação clandestina. A gente pede que a população não pratique essa irregularidade, regularize a situação, se for fazer um procedimento de importação de veículo, que faça pela maneira regular, para evitar os transtornos decorrentes de uma importação fraudulenta, que seria a apreensão do veículo, a responsabilização penal. Que zijn mãos foram feitas! A Помø